Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Dias do projeto Educando com Música e Cidadania. E roda a vinheta! No vídeo de hoje vamos falar sobre as notas musicais. Onde podemos encontrar essas notas? Isso mesmo, nas escalas! A escala é uma sequência ascendente e descendente de notas diferentes. A escala é uma sequência de sete notas diferentes. A oitava nota é a repetição da primeira. Quais seriam essas notas? Seria o Dó, o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó uma oitava da primeira nota. No próximo vídeo vou mostrar como funciona na prática. Então, até o próximo vídeo. Tchau!